Olá malta, sejam muito bem-vindas a este canal, oh meu Deus, oh meu Deus. Portanto, se querem saber como é que fez esta maquilhagem, super, super simples, super fácil, parece que não tem nada, mas o truque está aí. Parecer que não temos nada, mas temos tudo para sermos umas divas. Vamos passar já ao começo deste vídeo. Por isso, não saias daí, prepara a pipoca, uma gominha, um suminho natural que sabe tão bem neste final de verão. E let's go to this. Então, bora lá a este vídeo. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Portanto, visto que vamos para a faculdade, não necessitamos de uma maquilhagem assim muito carregada, muito pesada. Apenas precisamos de salientar o nosso bronze e a nossa cara bonita. Que a vencida. O que eu comecei a colocar, que já a coloquei ainda há pouco, foi este concealer que de facto é o meu favorito. E agora no verão eu uso o 02, mas no inverno uso o 01. Percebe-se porquê, não é? E caso vocês achem que não seja suficiente, podemos também usar este da Essence, que é super, super white. Há pessoas que têm de facto as olheiras mais carregadas e faça mais diferença a mim para o parecer. Que levei duas palmadinhas de pautalco nas olheiras, mas tudo bem. De seguida, o que eu irei colocar, um pó compacto, que eu neste caso estou a utilizar este Dory Flam, que também é super barato, acho que custa cerca de 4, 5 euros, já usei imensas vezes. E eu uso sempre para fixar esta zona da olheira. Claro que às vezes fica um bocado de tomate branco, mas tu queres. Por isso com esta parte, com a minha, com este pincel da Primark que nunca falha, obviamente. Uau! Fantástico, amazing, Rita. Apenas um cancil e um pó compacto é o suficiente para a faculdade, porque dá o ar mais saudável que nós necessitamos quando acordamos de manhã e parecermos uns perquinhos e chatos. Tão fofa que eu sou. O meu rimel, o meu favorito. Sempre, todo sempre. Paradise. É simplesmente o melhor rimel que pode assistir no mercado, na minha opinião, de supermercado. Sem dúvida alguma. Estão a ver? O rimelzite faz toda a diferença no olhar. Portanto, já coloquei o rimel. Tive que ir ao espelho, porque há coisas que não são assim tão fáceis quanto parecem. Uma diva é sempre diva. Vamos utilizar na pálpebra móvel este aqui. Yep. Nada de tomates. Muito simples e básico que nos ajudará a parecermos divas. Que acordamos assim, adormecermos assim. É esse o nosso objetivo. E vamos passar à próxima parte que será apenas um bocadinho de glow. Porque diva que é viva, não sei. De caso, assim, um bocadinho de glow, não é? Vou usar este... Está tão lindinho. Iluminadores em creme da Oriflame. Tenho a dizer que sou muito fã da Oriflame. Sou mesmo muito fã da Oriflame. Mesmo muito. E compro muitas coisas da Oriflame. Com grande qualidade. E um preço super simpático. Portanto, vou só colocar aqui assim, suavemente. Ai filha, too much. Ok. Tenho um rote de vela em formato chill-out em casa e não sei. Estão a ver assim aqui e aqui em cima ligeiramente. Acho que fica super... Giro. Agora vamos passar ao batom. Batom, para mim, é indispensável. Eu gosto de ter um bom batom nesta bocarra. Porque eu acho que é uma coisa fantástica. Por isso, let's go. Vou utilizar este batom da Essas. É o número 2. Vou colocar primeiro o lápis. Uma marca muito famous, que é da Primark. E acho que este é muito giro. Não é? Anda lá, Zé. Só um bocadinho. E... E... Se quiserem fazer um batom assim mais... Este diz que é mate, mas a verdade é que isto brilha muito. Estão a ver? É um género de mate cremoso. Portanto, o que podem fazer? Calma. Calma. É uma coisa inédita, meu Deus. Vou-vos contar uma novidade inédita. Vou só mostrar-vos. Voltai. Portanto, vocês perguntam... Rita, que coisa inédita é essa para tornares um batom cremoso mate? E eu respondo... Malta, é apenas um guardanapo. Tchanam. Fantástico, hein? Em mim, nós precisávamos uma maquilhagem super subtil com um ligeiro iluminador. E pronto, malta. Chegámos ao fim de mais um vídeo. Eu espero muito que tenham gostado desta maquilhagem de diva. Para brilhar. Basta isto. Não muito, mas o suficiente para nós sermos à rua e sentirmos tipo... Sorry, bitch. Who cares? Vão perceber? Esse estilo. Portanto, eu espero muito que tenham gostado. Coloquem o vosso gosto. Subscrevam o canal. Estão à espera do quê? Hã? Subscrevam. Só clicar aí no... Subscriver. Tá? Ok? Tudo bem. I'm diva. Subscribe. Por isso diva que é diva. Nunca sai de casa de qualquer maneira. Um beijo e um queijo na bimba esquerda, malta. Até ao próximo vídeo. E não se esqueçam de serem muito happy. Bye.